Agora, para consultar com a Unimed Santa Maria, você precisa ter o código Token na palma da mão. Para gerar o seu token antes da consulta, acesse o aplicativo Unimed Santa Maria, faça login com seus dados, clique no seu cartão virtual, depois clique em QR Code Token e selecione o seu nome ou do seu dependente. Pronto! Código gerado! E se o tempo expirar, é só gerar um novo! A secretária do consultório médico vai solicitar o token para confirmar a sua identidade e validar o seu atendimento. Assim, garantimos que todas as consultas registradas foram realizadas por você e com a sua autorização. Então, mantenha os seus dados cadastrais sempre atualizados no sistema. E além de gerar o token rapidamente no app, você pode acessar o site ou ligar para a central de relacionamento e solicitar os dígitos. Código Token. Um novo jeito de cuidar da sua segurança. E aí